No âmbito do Grupo Conselhio para as Deficiências e Incapacidades, defendemos e aprofundamos o trabalho em rede com as instituições, com a comunidade. É fundamental aprofundar, é fundamental construirmos este sentido em que só com todos conseguimos criar esta unidade e esta perspetiva integrada do trabalho. Não há um outro caminho que não seja a corresponsabilização e o compromisso de todos. E por isso a Câmara Municipal será a primeira a assumir essa responsabilidade e a aprofundar, a valorizar o trabalho em rede. A missão do Centro Hospitalar de Setúbal consiste na promoção da saúde de todos os cidadãos, prestando cuidados especializados e sempre com maior respeito pela dignidade dos doentes, onde se inclui uma atenção especial às situações das deficiências e das incapacidades. Para além disso, salientamos os princípios da humanização e não discriminação, bem como da promoção da saúde na comunidade, sendo que a participação neste grupo conselhio-nos faz todo o sentido pelo trabalho em rede com as instituições. Estamos presentes desde o início da constituição deste grupo, em 2004. Colaboramos em inúmeras atividades, nomeadamente na Organização Anual da Senhora Matemática das Deficiências e Incapacidades, que já vai na sua 13ª edição. Pretendemos continuar a contribuir para uma sociedade cada vez mais inclusiva, o que passa também pela integração de pessoas com deficiência ou incapacidade, que já trabalham na nossa instituição, mas que pretendemos que sejam ainda mais. O Instituto Português do Desporto e Juventude tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para as áreas do desporto e da juventude, mas como é que o faz? Fazem estreita colaboração com entidades públicas e privadas, como as associações juvenis, as entidades desportivas, clubes, as autarquias locais. É através de programas como o Programa Nacional de Esporto para Todos e outros, para os quais um dos critérios de candidatura de seleção é a inclusão, que o IPDJ promove e gera oportunidades para todos. A par de programas de voluntariado, tempos livres, associativismo, que trabalham as competências pessoais e relacionais e que motivam para a solidariedade, a aceitação e a integração. O IPDJ integra o Grupo Conselho para as Suficiências e Incapacidades desde o seu início, porque acreditamos no trabalho em rede. Estamos convictos de que só em conjunto é possível transformar, fazer o caminho para uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais humana. O Centro de Recursos de Técnologias de Informação e Comunicação de Setúbal, que nós vamos, abreviadamente, designar como CRTIC Setúbal, existe desde 2008. O TEM relaciona-se com o Grupo Conselho para as Suficiências, desde o seu nascimento em 2004, através de mim, na altura com o ECAI, mais tarde Provedoria e depois CRTIC Setúbal. O CRTIC Setúbal tem como missão a avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente para verificar quais são as tecnologias de apoio, que são úteis e que vão fazer a diferença para esses alunos no acesso ao currículo. Por último, o CRTIC Setúbal tem relação e pertence ao Grupo Conselho, porque, quer dizer, se o Grupo Conselho não existisse, se calhar existiu, o CRTIC continua a existir. O que faz a diferença? Faz porque a união de esforços, através da congregação de todas as instituições e serviços que trabalham com pessoas com deficiências, vai permitir uma maior gestão e uma maior divulgação de todos os recursos que eles podem ter acesso. No caso do CRTIC, ao nível das tecnologias, e no caso das outras instituições, o apoio aos serviços que eles podem prestar. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é um serviço público de emprego que tem como missão promover a criação e a qualidade do emprego. É também uma das atribuições do Instituto de Emprego promover a integração das pessoas com deficiências e incapacidades no mercado de trabalho através de medidas ativas de emprego e de formação profissional. O Instituto de Emprego tem como objetivo o ajustamento entre a procura e a oferta de emprego, visando assim a promoção do emprego e dotando também tanto as organizações como as pessoas de competências adequadas às suas necessidades. O Instituto tem também como objetivo e como missão promover iniciativas inovadoras que se traduzam na integração de grupos específicos, em particular grupos mais despovercidos e nas quais incluem também as pessoas com deficiências e incapacidades. Para o desenvolvimento destas medidas e destas ações, a articulação estreita com as entidades parceiras no Conselho é fundamental para a sua concretização, na qual se pretende que seja integrada e apoiada. E é desta forma, numa relação de colaboração e de parceria, que nos faz todo o sentido a nossa colaboração com o Grupo Conselho Brasco para a Deficiência e Incapacidade, porque o trabalho em rede permite alcançar respostas e articulações que isoladamente, dificilmente conseguiríamos atingir. E é neste espírito de união que integramos o Grupo Conselho para a Deficiência e Incapacidade em prol de um Conselho mais social, mais justo, mais solidário e inclusivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto